Vem de ó Deus em meu ansio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó noite, ó treva, ó duvem, não mais se queis aqui, já surge a doce agora, o Cristo vem partir. Rompeu-se o véu da terra, botado por um raio, as coisas somam flores, já voltam do desmaio. Assim também se apague a noite do pecado, e o Cristo em nossas almas comece o seu reitado. Humildes vos pedimos, em nosso canto ou choro, ouvi, ó Cristo, a prece que sobe a voz em coro. Os fogos da vaidade, a vossa luz desfaz, estrela da manhã, contou-se vossa paz. Doutor ao Pai, ó Cristo, doutor a vós também, reinais no mesmo Espírito, agora e sempre, amém. Alegrai vosso servo, Senhor, pois a voz eu elevo a minha alma. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai, alegrai vosso servo, pois a voz eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia, eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum, que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo, comparável às vossas, Senhor. As ações que guiasteis virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinar-me os vossos caminhos, pela vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeitei, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, e tirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tente pena e olhai para mim, confio, Mãe, confio, o vosso céu. Concedem-me um sinal que me prove, a verdade do vosso amor. Amém. O inimigo humilhado verá, que me destes ajuda e consolo. Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alegrai, vosso servo, Senhor, pois a voz eu elevo a minha alma. Feliz de quem caminha na justiça Diz a verdade e não engana o semelhante Vós que estáis longe, escutai o que eu fiz Vós que estáis perto, conhecei o meu poder Os pecadores em sião se apavorarão E abateu-se sobre os ímpios do terror Quem ficará junto do fogo que devora Ou quem de vós suportará a eterna chama É aquele que caminha na justiça Diz a verdade e não engana o semelhante O que despreza um benefício extorpido E recusa um presente que suborna O que fecha o seu ouvido a voz do crime E cerra os olhos para o mal não contemar Esse homem morará sobre as alturas E seu refúgio há de ser a rocha viva Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Feliz de quem caminha na justiça Diz a verdade e não engana o semelhante Aclamai ao Senhor E nosso Rei Cantai ao Senhor Deus um canto Cantai ao Senhor Deus um canto O Senhor Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel O Senhor Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira Alegrai-vos e exultai Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor ao som da arma E da citar a sua ave Aclamai com os clarins e as trombetas Cantai ao Senhor Aclamam Sexual Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Amém Amém Flynas Amém Minha Amém E exultem de alegria. A presença do Senhor, pois Ele vem. Vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça. E as nações com equidade. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Aclamai ao Senhor. E nosso Rei. Nú eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Para os vossos mandamentos, inclinai meu coração. Para os vossos mandamentos, inclinai meu coração. Dá-me a vida em vossa lei. Inclinai meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na casa de Davi, seu servidor, Como falaram pela boca de seus santos, Os profetas desde os tempos mais antigos, Para salvarmos o poder dos inimigos, E a mão de todos quantos nos odeiam, Assim mostrou misericórdia a nossos pais, E recordando a sua santa aliança, E o juramento abra ao nosso pai, De conceder-nos que libertos do inimigo, A ele nos servamos sem temor, Em santidade e em justiça de antideio, Enquanto perdurar em nossos dias, Serás com perto do altíssimo americano, Pois irás andando à frente do Senhor, Para aflainar e preparar os seus caminhos, Anunciando ao seu povo a salvação, Que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão de nosso Deus, Que sobre nós fará brilhar o sol nascente, Para aliviar a quantos jazem entre as trevas, E da sombra da morte são citados, E para dirigir os nossos passos, Que guiamos no caminho da paz, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, amém. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, Recordando-vos a santa aliança, Oremos a Cristo, que nos alimenta e protege a igreja, Pela qual deu sua vida, e digamos com fé. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo, Pastor da igreja, Que nos dais hoje luz e vida, Ensinai-nos a vos agradecer Tão precioso dom. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Velai com bondade Sobre o rebanho reunido em vosso nome, Para que não se perca Nenhum daqueles que o Pai vos confiou. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Conduzi a igreja pelo caminho dos vossos mandamentos, E que o Espírito Santo a mantenha sempre fiel. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Alimentai a igreja com a vossa palavra e o vosso pão, Para que, fortalecida por este alimento, Ela vos siga com alegria. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Confirmemos agora nossos louvores e pedidos Pela oração do Senhor. Atenção do Senhor, da vossa igreja. 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 Amém. Atenção do Senhor, da vossa igreja. 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 Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. As deficiências do nosso sim a Deus. Para que sua vontade se realize em nossas vidas.